E aí, gente? Fala, meu povo! Como é que chegou o momento? Aquele grande momento que a gente tanto esperou? Sim, finalmente chegou. Finalmente chegou o momento da gente assistir. E assistimos hoje... Star Wars. Ei, mas... Acendeu. Acendeu, finalmente. Agora foi. E olha, acho que pelas caras, né? Dá pra perceber o quanto a gente... Estamos felizes. Gostou. Não tem como não sorrir depois de assistir esse filme. Não tem como você ficar realizada. Estou até agora recuperando o fôlego. Não, queria já dizer pra galera que a gente vai ter uma parte sem spoiler e uma parte com spoiler. É, vamos começar bem sem spoiler, né? E a gente avisa porque a gente está tão... Anestesiada. Anestesiada, está tão feliz com o que a gente assistiu que a gente não tem como não deixar escapar alguma coisa de spoiler, mas a gente avisa. Sim, é melhor. Então, só pra todo mundo ficar sabendo, aqui tem a crise panda dos nossos coxinhas maravilhosos. Isso é pra galera da Ingressa, porque também vai estar lá no canal deles. E aí temos, então, Renata Maldrini e Henrique Granado, dono proprietário do Conselho de GEDAR. Nossa Senhora, não fala isso. Ele é a voz... Não, dos nossos corações. A voz de GEDAR. No seu headcanum eu sou o proprietário do Conselho de GEDAR. Eu auto-intitulo aqui. Sou coordenador geral pra não criar impassos ali, né? Então, podemos ter problemas políticos. Pode dizer, porque temos uma voz aqui que realmente é uma voz da experiência, entendeu? Da força. Totalmente. A força está no meio de nós. E nas nossas camisetas. Olha como estão lindos. Aliás, gente, depois a gente vai falar sobre isso, mas eu preciso atualizar a minha camiseta, né? Eu não vou dizer o que é, mas vocês vão entender. Presta atenção nessa frase. Eu acho que Star Wars, eu já preciso abrir meu coração falando isso, cabine de imprensa, que é onde a gente assistiu agora, antes da galera e tudo, tem imprensa, né? A galera que trabalha com o mercado de cinema e tudo, né? Que bom. E eu acho muito engraçado que Star Wars é uma das poucas franquias que leva todo mundo uniformizado, independente da sessão, né? Estava todo mundo com uma luz e de Star Wars. Todo mundo com uma camiseta, com alguma coisa de Star Wars. Mesmo jornalistas. Mesmo jornalistas. Eu acho isso lindo, gente. É, todo mundo muito profissional assistindo os filmes, né? Só que Star Wars, o emocional afeta. Todo mundo muito profissional, os prantos. É, todo mundo muito profissional. Se jogando no chão, pensando por quê? Eu acho que é a primeira cabine de imprensa que eu assisto, que eu fico escutando Soluços ao longo da sala. Geralmente tem um fã ou outro aí embutido, mas, gente, foi uma emoção geral, né? Acho que pouca gente conseguiu se segurar. Ou seja, prepare-se para chorar. Prepare-se para chorar. Levem lenços para a sessão. É, porque tem tudo para fazer a gente chorar. Primeiro que é porque é uma despedida, né? Então só para a gente saber que aquilo ali encerra a saga de uma família, então aquilo ali já mexe muito com quem é fã, com quem realmente acompanhou, com quem ama essa saga toda. Não tem como a gente não ficar emocionante. Ai, meu Deus, tudo bem. Daqui a pouco outras histórias vão ser contadas, já começaram a ser contadas, mas é especificamente essa família? Acabou. Acabou, né? De fato. E essa é a família que a gente conhece. Foi através dessa família que as pessoas passaram a se apaixonar por esse universo. A gente se despede dos filmes antigos, se despede dos filmes novos, se despede dos droides, se despede dos... Ai, gente, não. A gente não. Eu vou chegar de novo. A gente se despede de tudo. Porque a gente me despede de ninguém. Eu achei, assim, o ápice desse fechamento, eles conseguirem, em duas horas e meia, talvez colocar mais informação, mais conteúdo, mais referências, mais nostalgia do que nos outros dois juntos. É um filme muito frenético. Muitas referências. Ele começa rápido, ele já começa assim, ó, tá, tá. Eu até brinquei quando eu saí, eu falei assim, cara, parece que o pessoal, quando estava na edição, falou assim, é Star Wars que vocês querem? Toma, 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 toma. Toma, Star Wars. Em cinco minutos você estava assim, todo o áudio. Gente, é muito Star Wars. Em cinco minutos, você já estava louco. Caraca, quantos anos eu vi. Mas eu tenho uma pergunta capciosa para vocês. Na época que a Disney começou essa nova trilogia, com o episódio 7, eu acho que ela não pretendia acabar no 9. Ah, eu acho que sim. No início eu acho que não, Renata. Porque eu acho que isso sempre foi, isso sempre foi, eu acho que esses nove episódios, acho que eles sempre tiveram ali rondando o imaginário do George Lucas. Existe um desfecho. É, já tinha esse desfecho, ele não tinha, era tecnologia para chegar nesse ponto. Mas então, esse arco eu acho que ele já tinha, sabe? Eu acho que já tinha, eu acho. Não, mas eu acho que não. Eu fiquei com a sensação de que agora no 9 ele falou assim, gente, é para acabar mesmo. E aí, ok, ponto final, ponto final, ponto final, ponto final. Mas a última trilogia já estava preparando, eu estava com o sentimento de que uma hora essa saga ia acabar. Não que esse universo não fosse mais se expandir, que eu acho que agora não tem mais do sim. Realmente não tem que vir. É a galáxia enorme, como ele disse. Mas é que o lance é, o George Lucas quando escreveu o roteiro clássico, ele escreveu a primeira, o primeiro exposto, o primeiro final desse roteiro era um filme só. Ele não tinha pensado nem numa trilogia ainda, era um filme só. Só que era um filme com muita informação, com muito conteúdo e era muita coisa muito louca, muito nova para aquela época, para aquele cenário que existia de ficção científica. Ele era muito inovador de fato. E os colegas de faculdade dele, coleguinhas, Copola, Spivy, o cara era assim, o cara era assim, o cara era no fundão, o cara era que sentava no fundão, né? Falou para ele, ó, Jorge, Jorginho, você tem uma coisa aí que não cabe num filme, se as pessoas não ficarem loucas com essa história. Então assim, pega um pedaço disso aí e faz. E aí ele meio que foi pincelando coisas interessantes, fez um filme que tem começo, meio e fim, que é o A New Hope, que na época era só Star Wars. E pelo sucesso do filme é que ele rabiscou as continuações. Então esse primeiro roteiro de Star Wars não tinha Império Contra-Ataco e Retorno de Jedi previsto. Isso foi uma coisa que já veio ali em 70 e tanto. Sobrou muita coisa desse roteiro, mas não existia nessa época também uma ideia de contar a infância do Darth Vader, nem o futuro com a nova geração 30 anos depois. Nada disso fazia parte dessa história original dele. Era só aquela época da rebelião contra o Império mesmo. Então, mesmo no episódio 1, 2 e 3, já foi um roteiro novo criado naquela época, no final dos anos 90, né? A história é totalmente nova. Que ele aproveitou, por exemplo, Mace Windu, era um personagem que já existia no primeiro roteiro e que ele não botou nos filmes clássicos. Aí ele ia falar, ah, eu tenho um personagem aqui que pode ser melhor. Não, mas não sempre foi, não sempre teve essa... Essa mística dos 12 filmes. Mas era uma mística, não existia. E na verdade é que a segunda trilogia, né, não teria sido feita a princípio, porque ele já tinha isso em mente e não teria sido feita porque ele não tinha tecnologia, pelo menos assim. Até hoje, sempre que eu li o que eu via, quem não tinha tecnologia pra fazer, começou pelas... Pelas quatro, né? Pelas quatro, exatamente. Esse mito aí dos filmes deve ter começado no grupo do WhatsApp. Que alguém vai ter falado, Jorge, vai ter mais? Ele vai 12. Vai? Não, vou botar esse aqui de quatro. Mas na verdade, o que ele quis dizer? Quando ele nomeou de episódio quatro, ele quis dizer assim, cara, tem história pra contar antes e história pra contar depois. Mas ele não tinha escrito essa história. Porque o universo existia na mente dele. É, e não era o 1, 2 e 3 naquela época. Quando ele botou quatro, ah, porque eu pretendo contar o 1, 2 e 3, não era esse 1, 2 e 3 que a gente conhece hoje. Não era a história do Anakin criança. Isso aí veio depois. Era a história de guerras clônicas. Isso ele tinha na cabeça dele, porque ele cita, né? Mas essa que a gente tá vendo agora também, o Rey, Finn, Paul Demeron, isso nunca existia na cabeça de Jorge Lúcio. É, isso sim. Isso é bem, isso é realmente muito original. É uma história Disney, né? Então eu também concordo com a Renata, que eu acho que talvez não acabasse no 12. A minha ideia na época é que eles fossem fazer uma trilogia pra passar o bastão. Então seria 7, 8 e 9, 7, 8 e 9, eu tô no 11, 12, 7, 8 e 9, pra apresentar Finn, Rey, Paul e pra se despedir de Leia, Han e Lando e Luke. E aí a partir do episódio 10, já são só os novos, né? Já se despediu. É que eu acho que é, agora o caminho daqui pra frente é esse, né? É, será? Já temos aqui algumas teorias de spin-off, inclusive. Então, é, eu acho que é um caminho, assim. Eu tô trazendo, tô guardando uma pergunta dentro de mim, pra esse vídeo. Qual personagem emocionou mais de vocês? No filme? No filme inteiro? Só o personagem. Sem spoiler. Sem spoiler, só o personagem. Porque o que me desabou do show é um spoiler da Natice. Não, mas só o nome do personagem não dá? Não, não dá. Não dá porque a gente não tá esperando que ele apareça, né? Ah, então. Pois é. É uma pessoa que a gente não sabe o que vai fazer. Então, a gente volta com essa pergunta no filme. Pra hora de spoiler, né? A gente encerra o vídeo com essa pergunta. Mas foi o momento que eu tava me segurando ali, esperando. Era realmente uma pessoa, uma situação que eu nunca esperaria no filme. E foi a partir desse momento que eu comecei a chorar e daí eu fui até o fim. Até o fim, né? Antes. Você falou, opa, o último. Ela tava só segurando, né? Ela tava segurando, né? Até ali você conseguiu segurar. Eu fiquei muito emocionada com o protagonismo feminino forte que teve no filme, que não era da Rey. Era de personagens femininas. Todas eram. E tinham muitas personagens femininas. E não era do tipo, ai, quiseram colocar uma mulher aqui, ó. Ai, sabe? Não. É contexto, né? Todas muito bem contextualizadas. Com muita importância. Cada uma executando uma atividade completamente diferente da outra. Com personalidades incríveis. Assim, eu amei isso. Eu acho que é legal. Eu acho que a Disney sabe trabalhar isso muito bem, porque ela faz de forma que o personagem, isso, eu acho que nesse filme, desde os sete eu já falo um pouco sobre isso, mas nesse também, como tem mais personagens femininos, ficou mais claro. Não importa se aquele personagem é homem ou mulher. Poderia ser um homem, poderia ser uma mulher. É a ação, a função, as consequências é que importam. Não importa quem está fazendo. Eu acho que diversidade é isso, né? Pode voltar no Jar Jar Binks pra dizer que também não importa quem é. que é spoiler e falar que já, já vai aparecer. Mas eu acho que isso é muito correto com toda a saga também, né? Porque a saga é a saga de uma mulher, sabe? É a Leia, é a história dela, da família dela, desde sempre. Então, isso tinha que ter sido amado, podia terminar com um grande herói masculino, uma figura masculina tão forte, que até tem, né? Todos eles também são bem. Sim. A química de todos eles são maravilhosos. assim, dos três, né? O que se formou ali entre os três, realmente. Finalmente. Realmente temos essa química dos três. Dos três. E, cara, eu fiquei muito impressionada que eu nunca tinha parado pra pensar, eles nunca tinham feito uma cena, os três juntos. Os três juntos, né? É. Nunca. É, certo. Aham. Eles nunca, assim, de... Acontecimento. É, a gente se encontrou, mas não tem... Apresentados e tudo, mas eles nunca tinham gravado juntos. É, tanto que é muito impactante... Tem que ver de pouco. É. O que acontece entre Poe e Ray é muito impactante, né? Sim, sim, sim. Porque o que a gente cria na nossa cabeça, né, é completamente diferente. Eu achei isso bem curioso. Muito legal a dinâmica deles, dos dois juntos, dos três juntos, sabe? De um dela com cada um deles, dois droids, dois juntos, dois juntos, dois juntos, dois juntos. É tudo muito de seus momentos únicos. Gente, os droids, assim, isso tem um trailer, né, aquela cena que você trouxe. O seu personagem preferido é o R2, né? É o R2, é o R2. Ele ficou apagadinho nesse filme. Também? Também. Não, mas o C3PO roubou a cena que eu falo nesse filme. É, verdade. O C3PO roubou a cena. Mas o R2, ele serviu pra função original. Ele serve. Ele salva o... Ele tem uma função original. Ele é o meu personagem preferido por isso. Porque ele, no final, assim, tipo... Ah, o cara vai... Tipo, tem duas horas de filme, só que, assim, se não apertar esse botão, tudo foi em vão. Exatamente. Tudo que a gente fez foi em vão. Se não for apertar o botão. E aí, quem aperta o botão, o R2 sempre. E é fundamental mesmo. Não é um spoiler exatamente isso aí. O que é isso? Não, não. Ó, eu queria falar sobre a cena que eu achei mais divertida. Já é spoiler? Não. Só a cena que eu achei mais divertida. A cena boba, assim, de meio de filme. Que é quando a Rey acende o sabre de luz dela, assim, e o Poe acende a lanterna. Ah, gente, que horrível! Porque o sabre é muito poderoso até. Bom, 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 bom. Ele fez uma cara de galã. É, também tenho, né? Também tenho a mim. Ele faz nada de luz. Não, os caras dele são ótimos. São muito boas. Ele é muito bom. A Renata tem um crush no Poe. A gente tem que falar isso. É, com Oscar Isaac, no caso. Kylo Ren, pra mim, assim, ai, meu... Ah, que artista entregue. Sou apaixonada pelo Adam Driver. Acabou, entregou pro mundo agora. Mas o Oscar Isaac também tá servindo bem a peça. Não tô recusando. Só um parê, você sempre acha que esse menino Oscar Isaac, não parece com aquele Rodrigo Lombardi, gente? Parece. Olha. Não, respeita, respeita o Oscar Isaac. O Rodrigo Lombardi é que parece com ele. É verdade, né? Você quer mais perto. Lembra de ver. Mas aí entra, a menina fica molhada pra dizer, gente, olha, o Chris não é o Rodrigo Lombardi, mas não o Oscar Isaac. Então já não são tão iguais. É. Olha, eu adorei esse filme. Eu acho que ele encerrou a saga de uma forma muito bonita. Ele me deixou... Eu tava com muito medo, antes de assistir o filme. Eu tava com aquele sentimento de vai acabar e pode ser ruim. E eu posso estragar toda uma memória por conta desse filme. E, contrário disso acontecer, assim, eu acho que foi uma grande homenagem, uma grande celebração, né? Eu queria me sentir, porque eu falei antes, eu queria me sentir abraçada por toda essa saga, sabe? Então eu acho que esse filme deu essa coisa assim, você é fã? Vem cá, eu vou te abraçar e a gente vai ficar juntinho nesse último filme. Sim, vou fazer as coisas pra você gostar do filme. É verdade. E eu acho que ele faz isso, sabe? O J.J. Abrams, eu acho que ele... Porque as pessoas ficaram contestando um pouco, ah, o que o Rian Johnson fez, não dá muita continuidade com as coisas que ele quis explorar e tal. Era o último filme, a gente quer... Eu quero é relembrar de tudo que passou, eu quero ver as diferenças, eu quero me apresentar. Eu quero fan service. Eu quero fan service. Vozes, de coisas que você fala... De vozes. Vozes, J.J. Vocês queriam falar alguma coisa assim, galera? A gente ainda não falou nada. A gente está instigando muito a galera já. A gente está falando sobre o desenvolvimento dos personagens, assim, isso pra mim eu acho que foi o ponto mais forte, tirando toda a nostalgia, a parte emocional que a gente de rever, clássicos e tal, mas entre Paul e Fink, que são os protagonistas, né? Ray, Paul e Fink, que são o carro-chefe ali do filme, eu achava... Um pouco falho até o 8, a forma como eles não se desenvolviam como personagens. Alguns mais, outros menos, mas nesse filme eu achei incrível, assim. Quando eu saí do 8, eu acho que a gente gravou alguma coisa que eu comentei sobre como o Luke precisava morrer pra que a Ray pudesse se destacar. E esse filme mostrou isso. Sem o Luke ali como a nossa esperança de um Jedi poderoso, todos os olhos se voltam pra Ray e ela, né, cumpre, assim, no próprio trailer, quando a gente vê aquela cena dela dando aquela cambalhota na nave e tal. Você já vê que ali ela é o novo Luke mesmo, assim. E até então não. Antes ela era só um aprendiz. É, mas eu acho que eles prepararam isso. Isso foi realmente uma preparação que a gente já, dentro do filme, já é um mérito já do Ron Johnson, que ele falou, bom, eu tô preparando essa menina aqui pro derradeiro, assim, pro grão final da história. Então, eu já imaginava que ela seria, né? Não, e era confuso também pros outros dois, porque o Finn, ele era um stormtrooper que desertou. Era confuso pra gente pra que lado ele iria e o que ele ia efetivamente fazer ali na história. E o Paul, ele virou general interino lá no 8º filme, mas a Leia tava ali, então, tipo, ele não precisava mais executar função nenhuma. E aí ele fica meio que naquele de quem sou eu, onde estou, qual é a minha função, quem eu obedeço é o nome dele, né? A chave virar essa. Todas as chaves viraram agora nesse filme, né? É, o Finn, talvez eu deixe pra falar dele na parte do spoiler, eu achava de todos o Finn o personagem que menos andava nos filmes, assim, ele começa andando, no começo do episódio 7, ele deserdando e tal, já é um background legal de personagem, mas a partir dali ele sempre sabia mais pra onde crescer. Ele virou o cara que tava do lado de alguém e fazia alguma coisa. Ele era sempre um saqueque, né? Ele era sempre um ajudante ali e tal. E eu achava que a Fasma seria a chave do desenvolvimento dele, mas não, a Fasma morreu no 8º, literalmente. É, morreu no 8º e é isso. E ela morreu mesmo, morreu mesmo. Eu achei que ela não tinha morrido, gente. É, desculpa, já é um spoiler, mas é que ela não apareceu no 8º. É, mas é que ela não apareceu no 9º. Ah, poderia aparecer. Poderia aparecer, desculpa, gente. Eu também não sei, né? Ela nem tá no posto, né? Você nem vai lembrar, sabe? Eu tava lendo casting. Mas aí eu achei legal porque aparece um elemento novo, que a gente vai entrar nos spoilers depois, mas aparece um elemento novo nesse filme que o fim se descobre. E ele, caraca, então, assim, eu sou mais do que eu... Ele ganha uma segurança. É literalmente o fim justificando de mim. Eu falei, sabe o que eu faço? Eu fiz essa piada por dois episódios. Eu prometi que eu não ia fazer essa piada nesse episódio. É esse filtro aqui que falta em você, viu? Ela pensou sobre isso. Eu falei, tá falando, ah, porque o fim, não sei o que ele vai fazer no final. Eu falei, filtra. É, tem essa e tem a do fim da picada também. Não. Que podia, também cabe nesse filme. Cabe. É, não puxou ele, por favor. A gente tinha mais um número sem spoiler pra falar. Muito legal o filme. É, é isso. Veja o filme. O filme é preparado pra, é fan service mesmo. Tem gente até que saiu da sessão, ali é um jornalista, uns amigos, uns colegas, enfim, que fala, ah, não sei, não gostei, ou que, com várias ressalvas, porque achava que o filme tinha que ter, tinha que mostrar alguma coisa muito, uma novidade, grandes novidades, ousadias e tal. Mostrou várias. Assim, mostrou, mas assim, não tem grandes ousadias. Tudo, assim, não tem nada que me surpreenda, exatamente. Nada que me surpreenda. Nada que você já não esperasse, né? Eu já não esperasse, não quisesse também. A forma como foi apresentado é que me surpreendeu, porque foi de uma forma linda, maravilhosa, incrível. É um espetáculo de clichês que a gente ama, né? É, que a gente ama, exatamente. Assim, não tem nada que, tudo que aconteceu ali, quer dizer, tirando uma, que foi o momento que eu começo a chorar, que eu realmente não esperava. Foi uma grande surpresa, foi uma grande surpresa, mas tirando o resto, cara, pelo título você já começa a identificar que é coisa velha? É, alguém vai acender ali, né? Alguém vai acender, tem um Skywalker, tem um Skywalker acendendo. Mas, ó, se a gente vai entrar em spoiler, antes da galera que não quer spoiler desligar, deixar uma coisa aberta, que a gente vai falar sobre isso no spoiler melhor, mas só pra pensarem antes de ver o filme. Provavelmente, tem um fator no filme que é o fator que mais gerou teorias e que talvez, crevam o que eu tô dizendo, vai ser o grande ponto de debate entre gostei, não gostei, acabou com a saga ou então salvou a saga, que é a origem da Rey. Ah, é verdade. Foi explicada, não sei se, né, assim, todo mundo já sabia que ia ser explicada nesse filme. Não, sabia, né? Não era o mínimo. Não dava pra você acreditar no filme anterior, que ela era aquela coisa difícil, não de qualquer coisa. De qualquer coisa. De qualquer coisa. Que eles deram, vai, alguns vão amar, outros vão ficar, what? É. Não, eu fiquei, what? Mas depois eu amei. É. Já vai adiantar que eu amei porque acertei. Aliás, dois em 2019, o Corvo Vilão e o Rey Maravilhosa. Ó, tudo bem. Eu sou muito. Eu vou pra Hollywood, Hollywood 2020. É, roteiro. O Force is strong with Chris Williams. Então, agora com essa força que me foi dada aqui, vou começar a zona de spoiler. Ó, spoiler. Que legal é isso. A gente volta um... Vaza, 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 vaza. Eu acho isso aí. Se você que tá no banheiro, volta. É. É, porque tem uma galera que deixa. Deixa, tá vendo, né? Rolando na televisão, pra ir no vídeo. E tá desesperado. Tá sentado no vasinho. Lá, 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 lá. É, deixa eu passando na internet. Foi lá na cozinha, corre, desliga, depois volta nesse timecode aí pra você ver depois que assistiu. Então, eu vou retornar pra minha pergunta que agora tá valendo spoiler. Spoiler. Qual foi o momento que mais te emocionou, o personagem que mais te emocionou do filme? Gente, a hora... Ai, meu Deus, é a hora que... É, quer chorar só de pensar. Não sei nem falar. A hora que Han Solo chama Kylo Ren. De filho. Filho. Não, ele falou garoto, menino. Não, é, garoto. É, garoto. É, garoto. E Kylo Ren vira pra trás, que eu não sabia, que eu não reconheci nem a voz dele. Ele vira pra trás e vem Harrison Ford. Menino, eu caí num choro. É. Aí, aquela cena é uma coisa mais linda, que depois o Kylo Ren... Enfim, de tudo que acontece... Ele não consegue falar, né? Ele não consegue falar, tudo que acontece naquela cena. Aí, o Kylo Ren ainda fala, ainda fala pra ele, Dad, aí ele fala, I know. Aaaaaaah! 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 Melhor cena! Melhor cena! Melhor cena! Gente, que gostei mais linda! Chorei! Henrique vai chorar nove meses. Nove meses. Gente, eu vou assistir esse filme cinco vezes até domingo, né? Quarta, quinta, sexta e sábado e domingo já tem ingressos comprados. Que cena de pai e filho, que cena... Aquele menino novel driver. Meu Deus do céu, eu já sou louca por esse homem. A hora que ele me fala... Vem com aquela cara, tipo, de anjo. Ele é incrível, né? Que trabalho. Uma hora de anjo. Vai, Cris. Eu vou deixar o Henrique pra depois, porque eu acho que ele vai ser mais emocionante. Você tá falando? Eu tô. Eu tô chorando. Eu não consigo, cara. Eu não consigo. Eu chorei por três horas. Eu vou chorar por mais de três horas. Olha, eu te falar que nem a cena da morte lá da Princesa Leia. Emocionou tanto. Não me emocionou tanto. E foi logo uma sequência. Ela foi, tá? Transcendeu. Foi lá. A Renata já tá assim, ó. É. Já que tá valendo. Já que tá valendo. Já que tá valendo. Já que tá valendo. Também, né, gente? É. Quem tá aqui até agora é porque não tá ligando. Aí foi logo, logo, um pouquinho depois, né? Foi logo depois, assim, que aconteceu essa cena e eu desabei. Foi. Vai. Então, eu gostei muito da cena da Ilha, que tá a Leia com o Luke, porque o Luke aparece também ali. Eu imaginava que ele fosse aparecer, óbvio, porque Mark Hamill não ia permitir que um filme saísse sem a presença dele. Com certeza. Tanto que a cara que ele faz na cena, tipo, ele tá ali no momento de transição, realmente, ensinando os finaizinhos ali pra... Poderia da força. Pra... 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 Pra Ray poder, enfim, caminhar. E ele dá umas... Uns sorrisinhos, assim, que eu tô tipo... Ah, você acha que eu ia adoro esse cara? É. É. Ele vai fazer o menor sentido fechado. Nenhum. 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 Mas eu gostei muito. Tem um bônus. Tem um bônus incrível essa aparição dele, que é quando a Ray... A Ray já não tem como sair. Ela volta pra Ilha, né? Onde ele encontra e ela fala, vou ficar aqui. E ela não tem como sair mesmo. E aí ele fala assim, não, não tem como sim. Aí ele... Ai, gente. Ele levanta a nave com a mesma música de quando o Yoda levantou no Império Contra Ataca. E a cara dele... E a cara dele é assim, vocês acharam que ela não tinha prendido, né? Não, não, não. Essa cara dele é o mesmo de baixo. E a X-Wing cheia de álcool. Cheia de álcool. Nossa, muito igual. Tava muito lá embaixo. Tava assim, lá embaixo. Porque eu chorei muito nessa cena, porque essa cena do Império Contra Ataca, de toda a saga Star Wars, é a minha cena preferida. Nossa. Essa cena. Por quê? Pra mim é... Eu já vou chorar. Queremos choro, porque dá live. Vai ter choro. Dá live, dá live. Quando... Quando o Yoda tá ensinando pro Luke, né? Que força não é uma coisa que o tamanho importa. Que olha, você me julga pelo meu tamanho e tal. E o Luke fala, tá bom, vou tentar. Não, tenta ou não. Faz ou não faz? Não tenta. E quando ele tenta e não consegue, e ele desiste, você enxerga muita gente que é assim. Que tenta uma vez e desiste. E o Yoda vai lá, levanta, dá maior calma, bota lá. E aí o Luke fala assim, eu não acredito. E aí ele fala, é por isso que você não consegue. Cara, eu acho essa cena tão linda. Porque ela ensina tanto pra gente como pessoa, como a gente tem que acreditar o que a gente faz sempre. Mas agora, nessa cena que me emocionou muito, ele fala algo muito parecido com outras palavras. Sim. Que a Rey fala assim, não, não vou, eu vou ficar aqui e vou fazer que nem você. Ele falou, mas eu não tava aqui porque eu achava que eu ia perder. Eu tava aqui porque eu tinha medo de lutar, medo de lutar. E ele falou, eu tava errado. Ele assumiu, nesse meio é difícil. Ele testa ali o ciclo, né, dele, de que realmente ele nunca conseguia as coisas de primeira, porque ele sempre duvidava dele mesmo. Eu achei isso lindo demais, poético. Não, tem muitas, tem muitas mensagens internas que eu acho nessa história. Mas a tua cena emocionante é essa? A minha cena mais emocionante, assim, de coração, acho que foi essa. Porque remete, assim, muito diretamente a minha cena favorita. Mas eu acho que de personagem, o que mais me impressionou foi o Palpatine. Porque a gente vê o Palpatine, na saga clássica, como um cara que é supostamente muito poderoso, mas que não mostra bem a que veio. Aí na saga prequel, né, a gente vê o Palpatine como um cara que é muito malicioso, político, interesseiro, mas assim, manipulador. E a gente vê toda a parte psicológica dele muito forte, mas você também não vê, você vê ele lutando com Yoda, você vê raio pra cá, raio pra lá. Mas, tipo, ele é só mais um Jedi, quer dizer, no caso um Sith, mas assim, ele tem, parece que ele tem o mesmo nível de poder. E nesse filme, ele demonstra que ele, tipo, ele é muito mais do que um Sith. Ele é todos os Sith. Ele é todo o poder do lado negro, sabe? Ele é a reunião de todos, tudo que é de um Sith. E a Disney conseguiu entregar uma coisa que há 30 anos eu peço. Desde que eu vi Star Wars pra primeira vez, eu fico, eu tinha uma noção de que a força era algo, era a coisa mais poderosa que existia. O conceito da força é o que move o universo. Só que o filme fala muito disso, mas não mostra. E tem uma fala que sempre me incomodou, sempre, sempre, sempre. Que o Darth Vader fala assim, quando os caras estão falando da estrela da morte, que, ah, agora nós temos o poder supremo. E ele fala assim, ah, não fica tão orgulhoso desse poder tecnológico, porque o poder de destruir um planeta não é nada comparado ao poder da força. Aí eu fico assim, caraca, peraí, o poder de destruir um planeta não é nada comparado ao... Aí eu fico, cara, como poderosa é a força? E a gente nunca viu a força ser mais poderosa do que uma máquina de destruir o planeta. Até hoje a gente não tinha visto. Nesse filme a gente vê, o Palpatine, ele é mais poderoso do que isso, assim. E aí, pô, realmente. É verdade. O Darth Vader tinha razão, sabe? É verdade. O filme é bando. Não, e só uma piada que o filme faz com a gente também. No Star Wars Celebration desse ano, quando saiu o trailer e saiu a gargalhada do Palpatine no final, todo mundo ficou, como assim, Palpatine? Como ele pode ter voltado? Não faz sentido. Aí o filme 9 começa com aquele letreiro ali de resuminho e no final fala, tipo, uma gravação ecoa pelo espaço com a voz do ex-esperador Palpatine. Aí eu fiquei, ah, então ele não voltou. Era uma voz ecoando no espaço. O filme dá essa ludibriada, assim, na gente, e quando a história se desenvolve, você consegue se impressionar com o elemento Palpatine. Mas isso acontece com 5 minutos, você lembra? Que é tanta informação nesses 5 minutos que o Palpatine já parece que foi uma hora de filme. Exatamente. Nossa, já passou uma hora mesmo com os 5 minutos. Já parece que era o filme de 5 minutos. É, que é o Kylo Ren também. Já parece de cara. Começa com o Kylo Ren e com ele. É o segundo personagem, praticamente. É a vida inteira entre o letreiro e o Palpatine. É, mas eu também. É o que eu falo, que eles jogaram muita informação em 5 minutos de filme. Eu falei, gente, o Kylo Ren passa por toda uma guerra. Vamos recontar o oito o quê? Uma música absurda em 30 minutos. Exatamente. Preciso ver de novo. É, vamos ver hoje. Então, a minha cena, a minha cena. A sua cena. Eu sempre tive dúvida quando me perguntavam qual era o meu personagem preferido de Star Wars. E aí eu sempre ia pro Obi-Wan. Era uma resposta meio automática, né? É. Mas assim, de uns tempos pra cá, eu vim pensando no Chubacca. Nossa, imagina. O Chubacca, cara, é um alienígena que poucas pessoas compreendem ele. Mas ele é extremamente forte, extremamente dedicado, extremamente emocional. Ele é amigo. E é assim... Quem acha que o suporte não tem valor, só os líderes tem valor, não consegue entender o todo. Como funcionam as coisas de fato. E aí eu me apeguei muito ao Chubacca. E aí, a Rey é descoberta como neta do Papatini, né? Papatini. Papatini. Papatini, maravilhoso. Papatini é o alienígena. E aí, de repente, o Chubacca é preso, é levado numa nave, né? A Rey segura a nave e explode a nave com os raios. Com o Chubacca dentro. Nossa Senhora, isso, cara, me destruiu. Caraca, o raios é igual ao do Papatini, né? E aí, agora, compreendo. Ela é neta, né? Ela é neta dele. Foi a força... Ela jogou fora uma força dela, que é a força do amor, né? É incrível. E é por isso que eu achei tão brilhante. É que eu tava chorando, eu tava chorando. É porque você, sem querer, assim, falou a origem da Rey num todo tópico. E a gente podia ter feito um PLANETA DO PAPATIN. É a Rey é neta do Papatini. Ah, foi você. Desculpa, Cris. Foi você. Falou, não quero. Desculpa, Cris. Não, explode a nave. Como assim? E aí, pra ver o Chubacca, cara, a morte do Chubacca... É mais importante pra ele ainda mais. Muito mais, muito mais. Porque, cara, foi sem sentimento. É. Bota ele dentro da nave, explode a nave e morreu. Ai, tipo, vamos embora. E vamos embora, vamos embora. Porque a guerra continua. E nessa hora eu fiquei, assim, em choque. É? Eu não. Porque eu falei assim, como é que a Rey vai continuar no filme? Não acredito no roteiro. Eu e Cris nem ligamos nesse momento. Porque a gente sabia na hora que o Chubacca não ia morrer. Sabe por quê? A gente teve essa... O Pinho, o Paul, todo mundo vai morrer. O Chubacca não pode morrer. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. E nos livros ele morre. É o primeiro que morre nos livros. Mas tudo bem. Fiquei bem saudável. Fiquei bem saudável. Bom, eu fiquei pensando porque a gente sempre tinha essa dualidade que a gente sabe, meio que já esperava qual das duas soluções seria, mas um tentava ludibriar o outro que era o Kylo Ren com a Rey. O Kylo Ren queria trazer a Rey pro lado negro e a Rey queria trazer o Kylo Ren de volta pra luz. E ficava o sete, o oito era esse embate dele tentando um trazer o outro. Nessa hora, quando ela explode a nave e a cara dela tipo... Desculpa se eu posso falar palavrão? Não. A gente faz um... Caramba, que droga que eu fiz. E eu falo assim, cara, esse é o momento em que o Kylo Ren vai trazer ela pro lado negro, porque agora ela vai ter que lidar com isso que nem o Anakin. Quando o Anakin começa a se dar conta de todas as besteiras que ele foi fazendo por amor, né, ou por influência do Palpatine, chega uma hora que ele simplesmente se entrega. Ele fala, eu não tenho mais solução. É, eu não tenho mais jeito. Então assim... Mas ela nessa hora foi muito prática, né? Morreu, morreu. Vambora que temos uma guerra pra vencer. É, mas demorou, demorou. Não, claro. Ela sentiu, né? Ela já tava sentindo o Rey Palpatine. Ela já tava super passada. Ela já tava mandando mudar a identidade, né? Agora vocês tem que ir embora. Ela ficou daquela coisa assim, tipo, sofrida, né? Já mudou o Instagram, a roupa dela no Instagram. Já trocou os negros dela e seguiu de frente. Ela tava super ali já, ó. Na vibe Palpatine. Mas se você for pensar assim, que os dois no fundo, né, o Kylo Ren e ela, tem aquela raiz do mal, né? É. Os dois tem. E ele sempre, né, o Kylo Ren sempre pra mim pareceu, né, uma pessoa que tinha muita dúvida de que posição em tomar. Tinha esse lado, o lado sombrio da força mais forte naquele momento. Mas ele, ele nunca me enganou, sabia que ele uma hora... O Ben, o Ben falaria mais alto. Ben falaria mais alto. Ben, o Ben, o Ben, o Ben, o Ben, o Ben não tá nesse filme. Ben, o Ben, o Ben não tá nesse filme. Ben, o Ben, o Ben não tá nesse filme. Ben, o Ben não tá nesse filme. Não, mas eu acho. Não, mas eu acho. Você podia botar o Ben pra lutar com o Darth Maul? Não, e ela que era. E ela que tinha uma essência, né, do avô, que realmente é de maldade pura. É ruim mesmo. Ela foi, nunca, nunca colocou isso pra fora, né, até porque depois foi criada, foi treinada, não foi criada, ela já foi grande, né, pra ser treinada pela ideia. Então, é verdade. Mas eu acho que esse filme, ele fez valer a grande mensagem que eu sempre enxerguei em Star Wars ali, eu acho que é muito genuíno, de que as forças do universo são muito intensas, você tem a sua vida, a sua responsabilidade sobre os seus atos e seu livre-a-vida. Você vai sendo atraído pra situações boas e ruins o tempo inteiro. Você decide o que você é e o que você faz. O Ben, o Kylo Ren, ele era originalmente de uma família que tinha as duas forças fortes, né, foram os maiores Jedi e um dos maiores Sith também que rolaram já. Ela não. Ela era genuinamente palpatinha. Só que por ela não saber, ela não era inclinada. E isso é muito louco pra você ver, né, e quando ela viveu uma vida neutra até ela descobrir. Quando ela descobriu, olha lá. Ah, então vamos repassar meus feitos malignos aqui. Porque eu sou louca, né? Não torna algumas coisas do oito muito melhor agora, por exemplo, quando o Luke conhece a Rey e ele começa a treinar. Porque ele não quer treinar? E ele fica com muito medo dela. Porque ele fala assim, putz, eu já vi essa energia uma vez. É. E eu não esperava ver de novo. A gente pensava que era o Ben, né? A gente pensava que ele tava falando do Ben, mas não, ele tava falando do Papatini. Cara, melhora muito o filme quando vocês juntam as peças. Mas é aquela parada do filme ponte, né? O filme intermediário, ele não tá ali pra ser absoluto e dar desfecho de nada nem conclusão de nada. Ele tá pra te levar do início para o fim. Ponto A pro B. E pro Paul e pra Rey. Não, isso pega. Que inferno. Isso pega essa mania. Mas é isso, acho que fomos todos os spoilers ou tem mais alguns? Não, tem uma caminhão. Ah, mas aí deixa as pessoas verem o filme, né? É, é, é. É só pra liberar aqui a nossa... Pra gente não engasgar, tá? A gente fala que o Kylo Ren... Não, vamos lá. A gente fala o sobrenome de... Ah, a gente vai falar do beijo? A gente fala o sobrenome de Rey, a gente fala o sobrenome de Rey ou não? Não, não, deixa esse, deixa esse, deixa esse. Não, mas e o beijo? Vocês gostaram do beijo? O beijo é legal porque também é um outro ponto que vai ter... Assim, eu tenho amigos que amam a ideia do Reylo, né? Eu amo. E tenho, eu tenho amigos que odeiam, é... Não tem coração. Mas eu acho que, então, eu acho que esse beijo e o acontecimento dele já dá uma apaziguada em todo mundo. Que é aquele negócio... Ele agrada todo mundo. Eu também não gosto do Chico. Mas eles terem que se beijado porque eles estavam numa tensão. É, uma tensão que tipo assim... Que era Chico, né? Que era Chico, né? É, tipo, resolvemos a nossa questão, sabe? Eu acho que esse foi um beijo de amor, de homem e mulher. Não, eu vi fraternal. Eu acho que foi um beijo de, porra, gente, sabe? A gente viu, a gente conseguiu. É. Não que você precisou beijar na boca todo mundo que conclui algum projeto com você, entendeu? Ou sim, né? Se for interessante. Se houver essa tensão que havia entre Rey e Carol Rey, eu sugiro que beija. Beija. Passa da sua vida. Sou sempre a favor do amor. É que eu entendo aí, então, entendeu? Conselhos de uma libriana, entendeu? Mas cuidado, se for tipo sua chefe, perde o consentimento primeiro. A gente pode comemorar tipo Reylo? É tipo um... Hum de arragão. Mas eu gostei. É, eu gostei muito. É, muito legal. Eu acho que ela deu ali um... Porque, segundos antes do beijo acontecer, te gera uma tensão. É. Porque eles estão ali quase que avaliando se vai ou não. E você tá aqui avaliando se quer ou não. Aí, quando acontece, você fica de palavra. Ah, ok. Foi um beijo, entendeu? Todo mundo ali, acho que a força de todo mundo foi. Exatamente. É. Tem dessa chance, porra. Enfim, de beijo já falamos Agora quantos ingressos a gente dá pra esse Quantas coxinhas, quantos ingressos de 0 a 5 De nota Quantos sabos de luz Quantos boldrines Quantos pipaques Eu curti muito De 0 a 5 Posso dar uns 4,5 Caraca, por que não Por que não tem o meio É porque ela não quer se comprometer Não quer se comprometer não É porque eu não sei Eu sei lá, eu tô um pouco na dúvida Se eu queria Esse fim pro Kylo Ren Não porque eu adoro Pessoalmente Você fala do fim do Kylo Ren Não, do Kylo Ren Não sei, eu acho que ele tinha que Eu acho que a história dele devia continuar um pouco mais Até porque ele também é um personagem novo Relativamente novo Nessa saga Pra ele seguir adiante com a Com essa turma aí Mas eu te digo Você esperava ter continuação pro Luke Depois do último filme? Não Ah, eu esperava Então pro Kylo também Ah, pode ser É, é verdade Tá aberta a porta aí Pra força não há limite É, exatamente Pra força eles podem voltar, né? Porque é um... O próprio Luke falou Ninguém se vai totalmente Ninguém se vai totalmente Eu falo isso no anterior, né? Ah, então Ele vai voltar Lembra de falar Ray Ela vai falar Não, o Flávio já falou assim Gente, chega, né? Vamos falar Contar com a historinha agora Pois é Eu acho que se vai continuar com o Ray Com o Finn Vai continuar com esse trio, né? Eu acho que ele tinha que continuar Realmente ali junto Pra ele ver as consequências De tudo que foi feito Pra trás De tudo que Era aquilo que a gente falou antes Não adianta Depois de todas as maldades Tudo que ele fez Se redimiu Transcendeu Acendeu E pá Morreu Entendeu? Sumiu Viu santo, entendeu? Não dá Eu não queria que ele virasse esse santo É o meu único ponto Que eu Eu que não me agradou Por isso Mas também entendo Esse momento dele ter ido Eu dou cinco Cinco explodindo Assim Cinco de plena felicidade Muito fã Aplaudi Chorei Rito Cinco Eu dou cinco também Discussão Posso dar cinco e meio? Pra compensar o meio dela? Pode A gente fecha com vinte A gente fecha com vinte Eu vou dar cinco e meio Por quê? Eu achei o filme Todo redondo Eu sei que De todos nós aqui Talvez eu seja mais suspeito Pra falar Porque eu gosto até de rançola Mas eu também Eu também Eu também Eu também Essa loja é tendenciosa Eu gosto Conselho de Jedi Aí as pessoas já acham Que eu Ah, mas o Henrique gosta De qualquer coisa Não é verdade Eu acho que não Eu acho que vocês deveriam Vocês realmente Eu sou bem crítico Até diferente do nosso Não, eu sou muito crítico Mas eu achei esse filme assim Ele conseguiu agradar todos os fãs Os chatos Os tranquilos Os exigentes Os mais relaxados Aquela galera que só queria ver Piu, 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 piu Vai curtir Porque tem muita ação Né A galera que quer ver Uma coisa mais complexa O on-on tem muito on-on A galera que quer ver trama Consequências psicológicas Tem Galera que quer ver Nostalgia tem galera que vê novidade tem, eu acho que assim, agradou todo mundo. E as novidades são muito boas, não são novidades só para estar ali, são novidades que acrescentam. Aliás, uma novidade que eu não sabia, o droidezinho novo, que já apareceu o brinquedo, o D.O. A voz do D.O. é do J.J. Abrams. Eu vi nos créditos, achei, é que legal, ele faz se pôr. A gente devolou as vozes. Não, 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 deixa as vozes. Deixa as vozes em paz. Mas o lance é, eu achei que ele conseguiu agradar, eu saí do cinema com uma impressão assim, cara, eu estou com medo de sair dessa sala e encontrar aquele fandom tóxico do episódio 8, que ficava se degladiando, falando bem, falando mal e brigando, você não sabe ver o filme. A gente saiu da sala com gente que não curtiu também. Eu nem olhei para a cara dele. Eu não vi, quem não curtiu lá não, mas eu também não falei contra ele. Mas eu saí com a sensação de que assim, cara, se você não conseguiu gostar desse filme, tudo bem, mas assim, não fala que você é fan de Star Wars, porque Star Wars é isso. É isso, é novela espacial. Star Wars é isso. Novela espacial. Se você não gostou disso, então você não gosta de Star Wars, você gosta de outra coisa. Tudo bem, porque gosto não se discute, você não é obrigado a gostar. Então, até um parênteses sobre isso. Star Wars abriu a porta para duas coisas. Primeiro, ficção científica e ficção espacial, que são duas coisas diferentes. Para o Oeste, espacial. Exato. Ele chama de Space Opera, que é uma sub-opera, uma novela espacial, sub-opera. Sim. E para os Blockbusters, que também foi o primeiro que fez assim, Blockbuster acontecer no cinema. Ok? A partir daí, todas as coisas que se desenvolveram são outras coisas, não é Star Wars. Então, eu acho muito louco as pessoas exigirem que Star Wars se atualize para as outras coisas, se ela continuar só fiel à essência dela, sabe? É uma história que é ruim. E essa, pelo menos, tinha que continuar fiel à essência. Essa, pelo menos, tinha que continuar. Você pode enlouquecer no meio, mas... O primeiro filme ele levou os jovens várias vezes para o cinema. Exato. Para ficar revendo e revendo e revendo. Exatamente. E o Oito... Eu acho que esse, todo mundo vai... O Oito, eu entendo essa dualidade do funk que gosta, que não gosta muito fervorosamente, porque o Oito é talvez o primeiro filme de todos eles que realmente tentou inovar em linguagem, em tom, sabe? Assim, tudo ele tem muitos elementos novos, né? Sim. E surpreendeu muito os fãs e alguns não foram bem surpreendidos. Alguns surpreenderam negativamente, se decepcionaram com essas mudanças. Ah, isso aí não é Star Wars. Agora, o Nove... É a volta da série toda. É a... É a trilogia... Toda a essência da trilogia clássica está ali, com tudo que tem de bom nos outros filmes, todos, então assim, os caras, por mim, por isso eu digo cinco e meio, assim, porque ele não só é um bom filme, mas ele é um bom filme que se ele não agradar todo mundo, é porque o cara é muito chato mesmo, assim. Exato. Não, ou não é fã, né? Então tudo bem não ser fã. Tudo bem não ser fã. E é isso. Ele pode ter sido fã há 20 anos atrás e agora não é mais, ok? Eu amei. É isso. Vou ver de novo. Vou ver de novo. Vou ver de novo hoje. E várias outras vezes. Eu falei que ia ver cinco vezes, mas vou ver mais cinco vezes, né? Porque eu já vi uma, então são seis até domingo, no total, gente. Ah, é verdade. Eu espero chorar em todas, mas assim, se na quarta vez eu já não estiver chorando, tudo bem. É que agora a gente consegue assistir de outra forma, né? Porque era muita tensão ali para poder entender tudo, prestar atenção em tudo, entender tudo que estava acontecendo, tudo que ia aparecer, ver se a gente conseguia captar todas as referências, porque a gente já sabia que ia ter muito concepção no filme, então ficava tensa ali. Ah, meu Deus, só que estou perdendo alguma coisa. Alguma coisa alguém ria mais do que. Eu falei... Vocês falando de crédito agora, depois que a gente estava almoçando... Quem fica pros créditos? Eu li esse crédito, porque eu li esse crédito e eu fiquei, por que eu fui no banheiro? Sabe? Eu tinha que ter ficado no crédito, né? Eu não entendi quando ela fala assim, tenho que ir no banheiro. Eu falei, tem tudo crédito, né? Aí ela ficou cinco minutos assim. Eu gritei também, fiquei, 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 eu queria saber das vozes, porque tem um momento com muitas vozes, que é lindo. Eu falei, meu Deus, eu preciso esperar. Pode falar das vozes, pode falar das vozes. É, a gente é um spoiler, né? Todos os Jedi se unem, que é todos eles, todos os Jedi, todas as vozes, todas as vozes, todas as vozes, todas os Jedi, coisa linda. Algumas eu reconheci, outras não, porque gente, quem é, quem é. Aí eu fiquei até um crédito ali para poder ver as vozes, né? E eu assim, que é o meu banheiro, porque foi, tem duas horas e vinte e dois. Então eu já estava ali precisando de um banheiro, eu falei, só me desistiu o crédito. Acelera aí lá também. Acelera o crédito e pausa nas vozes. Pausa nas vozes, porque a gente não conseguia todos, mas aí cada um leu um pouquinho. Eu não li, mas eu já descobri que tem. Obi-Wan, né, que você viu. Obi-Wan. Tem o Qui-Gon Jinn. Tem o Yoda. O Anakin. É, o Yoda. Samuel. Samuel Jackson. Tá, mas bem sucedido. Frank Oz, né, que é o Yoda. É, o Frank Oz, que é o Yoda. O Yoda a gente já percebe lá na hora, também. Pela forma. É, até pela forma. É, o Samuel Jackson também já percebi. Sim. E eu fiquei na dúvida com o do Ian McGregor, né, se ela é a voz. Agora tem vozes de mulheres aqui. Açoca é açoca. Não, tem mais. Mais de uma mulher? Mais de uma mulher. É a voz da Leia. Não. Não, ela fala umas duas vozes. Eu também tive a impressão de ouvir mais uma voz. Tem mais uma voz. Será que tem a voz da Marajá? Aquela, né? Tem que ler de novo. Tem que ler. Tem açoca. Eu acho que açoca tá. Pode ser açoca. Pode ser. Pode ser. Vai assistir a história. É, assista. Depois conta pra gente aqui nos comentários o que você achou do filme. Quantos ingressos, pipoquinhas, lightsabers e coxinhas você dá. Enfim. O importante é amar Star Wars. Gente, amar muito. O que a gente descobre também no final? Que mãe é quem cria. Mãe é quem cria. Quem educa. Quem te dá força. Quem te coloca pra cima. Literalmente. Exatamente. Literalmente, né? Isso é uma grande metáfora que a gente leva pra vida, cara. Se você quiser olhar Star Wars, prestando atenção no que aquilo faz sentido dentro da nossa vida, do mundo que a gente vive, desse poder, sabe? da tirania, do poder, do bem, do mal, desse mãe. Tudo isso você encontra ali. É. É uma aula, assim. É um delito, gente. Eu sou muito devoto da filosofia. Mentira. Ah, é? Não. Uma coisa é você ser fã de Star Wars. Uma coisa é você ser fã de Star Wars. Uma coisa é você ser fã de Star Wars. Uma coisa é você ser fã de Star Wars. Uma coisa é você ser devoto das lições que o filme passa. Eu guio muito a minha vida. Star Wars é só alguns do filme. É, mas eu vou te falar que eu sou mais... Eu sou mais... Não quero não ir. Não, não. E OscarIso. Não, eu sou mais. Então o que mais me atraio de Star Wars é justamente essa filosofia deles, né? Mais até do que todo, claro, a história é maravilhosa e tal como cinema puro, só um entretenimento, acho legal. Mas o que, mag, o que sempre me atraiu muito são essas mensagens, são essas, essas rechazinhas, sei? Essas lições예요. Não, só o Light Side e o Dark Side já é uma mensagem pronta ali. É. você discutir isso, do quanto que você tem sempre dois lados, as coisas se puxando, explora muito essa dualidade de todas as pessoas porque o Poe é general, mas é foi contrabandista, o fim foi stormtro, achei muito bom o povo fala, ok a gente vai ficar nessa até quando todo mundo é que tem o passado todo mundo tem porque todo mundo tem, ninguém é só bom e ninguém é só mal entendeu? e ali é onde você quer colocar a sua força no final das contas então tá ali literalmente essa pergunta que você tem que responder depois de estar hoje, aonde você vai botar a sua força? você decide, qual é o ponto? e a gente espera que seja positivo então vá ao cinema assista quantas vezes você quiser e depois comenta aqui com a gente, beijo e até a próxima, tchau obrigado